Descobri um segredo bafão de como engrossar detergente do mercado, gente, com apenas três ingredientes, facinho, facinho, facinho. Vem comigo, meus amores, bora aqui pro passo a passo mais uma receita, mais uma receita que as donas de casa, gente, vão rir de alegria, porque vão gastar pouquinho e vão economizar muito, muito, muito din-din no bolso, é o que a gente quer, né? Tá tudo muito caro, tudo pela hora da morte, como a gente fala, né, meus amores? E já vem comigo, bora aqui pro passo a passo, meus amores? Vamos que vamos, meus amores, vamos economizar muito dinheiro no nosso bolso, olha isso aqui, porque com a nossa bacia, aqui eu tenho três litros e meio de água fria, viu, gente? É rapidinho, a gente vai fazer. Três litros e meio de água fria, aqui eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar. Pronto, foi, vamos mexer, ó, dá uma gasturinha, mas a gente aguenta. Três colheres de sopa de sal de cozinha. O açúcar vai ser a nossa glicerina, o sal nosso espessante e agora 50 ml de álcool, gente, qualquer porcentagem, o álcool aqui vai ser o nosso conservante. Já encorpou, vamos começar a colocar o detergente. Como eu falei, tô usando de limão, mas pode ser o que vocês tiverem, viu? Vou pegar aqui o nosso borrifadorzinho, porque essa espuminha que se levantou, ó, só, acaba com ela em dois segundos. Vou pegar uma jarrinha pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha isso, meus amores, ó. 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 Tá na mesma grossura, não perdeu a cor, ó. Tá muito lindo, né? Olha isso. E é muito fácil pra fazer, muito. Agora vamos preparar a garrafinha pra gente colocar, só um minuto. Pronto, meus amores, olha aqui, eu tô com as bombinhas. Garrafinha aqui, vamos colocar. Um grande rendimento, tá muito lindo. Olha a grossura disso aqui. Ó. Portanto, gente, o céu vai ser o direto, encheu rapidão. Olha isso. É bom ela já virar dentro da bacia pra não desperdiçar. Olha isso, que cor mais linda. Será que vai esfumar? Eu vou encher o restante que já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui. Terminei de colocar. Olha isso. Tá rendendo bastante, gente. Um litro, dois, três, quatro litros e meio. Conta, né? A gente usou três litros e meio de água fria e mais um litro de detergente. Eu vou falar pra vocês. Ele tá poderoso. Eu vou molhar aqui pra vocês uma rostinha. Ó. Olha isso. Não tem nada. Vamos pegar esse restinho aqui? Gente, fica poderoso, viu? Ó. Vai limpar bastante. Ó. É aquela economia que a dona de casa quer, né? Meus amores do céu. Vou dar uma enxaguadinha na mão. Olha isso aqui. Agora é só a gente tampar, né? E correr pro abraço. Usar a receita em todo tipo de limpeza. Quero mostrar pra vocês, meus amores. A primeira postila do canal. Ela é digital. Caso vocês queiram adquirir, manda uma mensagem, viu? Nesse nome que tá aparecendo na tela. WhatsApp de vendas da postila. É um passo a passo incrível aqui que dá pra vocês fazerem pra economia e pra vendas também. A receita ficou incrível. Agora é só tampar, gente, e usar. Espero que vocês tenham gostado. Já dá bastante like, compartilha. Faça com que a receita chegue a mais pessoas. Tchau, meus amores. Não mais fiquem com Deus. Não mais fiquem com Deus.